Olá pessoal, seja muito bem-vindos ao meu canal do YouTube. Hoje vai ser um vídeo diferente. Hoje vai ser como instalar a aplicação X-Drip+, no vosso Android. É uma aplicação para ler as glicemias nos diabéticos através do Bluetooth e um sensor freestyle livre. Já existe a versão de texto, o tutorial, como instalar esta aplicação. Um grande obrigado ao Sérgio Silva pelo tutorial em texto, que me ajudou bastante. Mas como eu tenho reparado, muito pessoal tem dificuldades em instalar a aplicação. Eu vou demonstrar em vídeo hoje. Vou dar aqui uma explicação. Tem aqui no grupo Diabéticos com Diabetes T1 Cos. Vocês podem encontrar aqui o tutorial como instalar a aplicação. Tem aqui os espaços todos em texto. A aplicação não está disponível na loja Play Store da Google. Por isso vocês têm que fazer o download através do link que se encontra aqui. Então vamos aqui procurar. Vocês têm aqui várias versões. Vocês não clicarem aqui em Assets. Conseguem ver aqui o APK. É o que nós pretendemos. Vocês fazem o download desta aplicação. Mesmo que ela diga que é uma fonte não feedigna, vocês devem assentar na mesma. Depois, basicamente, é abrir a aplicação. O telomóvel vai dizer que não está autorizado a instalar, mas vocês têm que alterar isto. Permitir. Instalar. Abrir. Tem aqui uns avisos muito importantes. Devem aceitar. Devem aceitar. Também aqui devem aceitar os avisos. Os contratos. Vocês devem escolher o Libre. Freestyle Libre. Devem escolher agora neste passo o Libre Alarm App. Definir fonte de dados para o Libre Alarm App. Sim. Agora aqui. Vocês têm que vir aqui. Às opções. Às definições. Funções. Hardware. Libre Alarm. Selecionado. Devem ligar primeiro aqui o NFC. Ativar as funções todas. Eu, no meu caso, eu não quero que o telomóvel vibre. Voltar atrás. Iniciar sensor. Start sensor. Vai pedir aqui, vai perguntar se vocês inseriram o sensor hoje ou não. Eu inseri o meu hoje. Vou dizer que sim. Vou dizer que inseri o meu. O meu inseri. Inseri às sete da manhã. Ok. Ok. Agora está aqui a pedir para recolher dados através do sensor. Vou fazer aqui uma demonstração agora. Como está aqui muito calor, eu vou tirar a roupa. Está melhor. Então agora vou fazer aqui, como podem ver, tem aqui o meu sensor. Ele está aqui a pedir para ler. Vou agora fazer aqui umas leituras. Olha, cá está. Pois agora aqui pede para calibrar o vosso sensor. Pede para inserir os dados do capilar. Vou agora fazer aqui um teste capilar com as minhas fitas FaceTime e aqui o meu leitor FaceTime livre. Os 206, vocês inserem agora aqui os 206, aqui também os 206, concluído. Está calibrado, vou fazer agora só aqui umas pequenas alterações. Vocês podem dizer ao telemóvel para falar, como podem ver, ela agora diz-me os valores. A antena do meu leitor NFC de Moto Hall, normalmente as antenas estão aqui na parte superior, acima da câmera. Pessoal, tenham cuidado que nem todos os telemóveis, todos os smartphones, são compatíveis com a leitura através do NFC aos sensores FaceTime livre. Vou deixar aqui na descrição do vídeo a lista de todos os telemóveis compatíveis. Também vou deixar os telemóveis que ainda não estão atualizados na lista, porque se utilizarem telemóveis que não sejam compatíveis ou que não estejam na lista, podem danificar o sensor. Vou deixar também aqui uma petição, se vocês estiverem interessados ou fizeram o favor de assinar a petição pública. É uma petição com participação de bombas de insulina para maiores de 18 anos. Um grande obrigado ao Sérgio Silva e ao grupo que é o administrador do grupo Diabéticos. Vou deixar aqui os links todos na descrição. Caso tenham alguma dúvida em relação à instalação da aplicação, podem sempre comentar o vídeo. e um grande obrigado por estarem aqui a ver este vídeo e até uma próxima.